Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fab Gameplay, gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho, caio de paraquedas e não é inscrito, mano, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo agora, velho! Já se inscreve, beleza rapaziada? Ativa o sininho, na hora de chegar a 300 mil inscritos logo, o mais rápido possível, beleza? Depois que você fez isso, rapaziada, não se esqueça também, já tá deixando logo o seu like nesse vídeo, fechou rapaziada? Porque o seu like, ele ajuda bastante, ajuda o vídeo a recomendar para mais pessoas. E depois que você deixou o like, mano, não se esqueça também de tá me seguindo lá no Instagram, porque o Instagram é a rede social que eu mais fico ativo pra vocês, tá ligado rapaziada? Então já vai lá, já segue daquele jeito e só vamos, fio! Então rapaziada, hoje eu tô aqui, mano, pra trazer os 10 melhores jogos de caminhão brasileiro para celular Android. O último vídeo de top 10 deu muito bom, então eu tive que trazer outro top 10 pra vocês o mais rápido possível. E é assim, rapaziada, quanto mais fudando bom, mais top 10 terá aqui no canal, beleza? Só que hoje é o top 10 dos melhores jogos de caminhão para Android, mano, sim, para celular Android. Lembrando, se você quer baixar cada jogo que eu citar aqui nessa lista, mano, o link está na descrição abaixo pra você estar baixando todos os jogos, beleza? Gratuitamente, fechou rapaziada? Então, mano, lembrando que essa gameplay que tá passando de fundo é do meu parceiro DS Gameplays. Quero até mandar um salve pra ele, um salve pra você, nega, nóis e teitei, fio! Partiu, rapaziada, fechou? Então, mano, a lista tá insana demais, rapaziada. Eu espero que vocês curtem os jogos de caminhão aí, beleza? E se você curte, se você é insano, se você é ativo nos jogos de caminhão, vamos comentar aí a hashtag os 10 melhores, beleza? Eu quero ver quem tá insano nessas listas, hein, rapaziada, nesses tops, hein, mano, fechou? Rapaziada, então basicamente é isso aí, tá ligado, mano? Eu vou agora partir pra lista dos jogos, beleza? Bora parar de enrolação. Vamos aqui, vamos daquele jeito, fio. Mas antes disso, já deixa aquele like, hein, fio. Like a tudo aí embaixo, mano. Deixa like sem parar, rapaziada. Pra esse vídeo recomendar pra muitas pessoas, fechou? E basicamente é isso aí, rapaziada. Agora eu tô partindo para a lista insana, mano. Tô felizão Os moleque na quebrada tão focados nos cabelos Dando um prato nos parceiros pra ficar lidão Que depois de todo esforço dá uma força pra coroa Já saiu da vida longe, agora tá firmão Bom, família, o nosso primeiro jogo dessa lista, mano É o Grande Truck Simulator, beleza? Um jogo muito top aí pra celular Android de caminhão, rapaziada. Tem diversos caminhões, beleza? Até como você tá trabalhando ali, fechou? Um jogo muito top, mano. Tem diversos caminhões, como eu falei pra vocês agora, né, mano? Tá muito top esse jogo, rapaziada. É, você vai passando ali, tá ligado? Vai entregando as suas cargas. Tem que chegar nos minutos certinho, né, rapaziada? Porque tem uns minutos lá contando, né, mano? Então você tem que chegar certinho pra entregar a sua carga E descarregar, né, mano? Passa ali, rapaziada, num pedágio. Mano, o jogo é muito realista, muito top com diversos caminhões. Lembrando, se você gostou do jogo, o download dele está na descrição Para todos vocês estarem baixando, filho. Então confere essa gameplay que o jogo tá top, mano. It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone, I'm alright I'm alone, 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 I Rapaziada, mano, então o nosso segundo jogo dessa lista, o jogo que não podia faltar, mano, vocês aí estavam pensando, cadê ele, mano, sim, olha ele aqui, rapaziada, World Truck Drive Simulator, que não podia faltar nessa lista, insana, mano, esse jogo tá muito top, beleza, rapaziada, tem como você modificar os caminhões, botar diversos caminhões brasileiros, quem joga sabe, mano, tá ligado, tem como botar diversos, rapaziada, ele tem várias estradas top, mano, pra você estar aí, passando com suas cargas, fazer até o início de vídeo aí, pra postar no status do WhatsApp, Facebook, mandar pros amigos, mano, esse jogo tá insano mesmo, velho, tá ligado, como eu falei, tem diversos caminhões brasileiros, você pega a sua carga ali, tem que tá descarregando em outra cidade, e o jogo também tem diversas estradas, rapaziada, tem câmeras, mano, o jogo tá insano demais, velho, então se você gostou do World Truck Drive Simulator e quer baixar, o link está aqui na descrição, velho, já corra agora pra tá baixando, beleza, rapaziada, esse jogo pro seu celular Android, fechou? E é isso, mano, confere a gameplay que o jogo tá top. Tchau, tchau. Rapaziada, o nosso terceiro jogo Um jogo dessa lista, um jogo muito famoso, mano, é o Rave Truck Simulator, beleza? Um jogo muito top, rapaziada, que tem mapas do Brasil, beleza, seguindo as características de cada região, fechou? Tem muitos caminhões, dos mais velhos aos mais novos, e mais caminhões serão adicionados, rapaziada, nas próximas atualizações, beleza? Tem muitos gráficos top, beleza? Rapaziada, a física dele, a jogabilidade é realista, fechou? Várias estradas de chão com buracos e locais perigosos de carga, beleza? E também tem descarga que traz a qualidade e diversão ao jogo, fechou? Rapaziada, o jogo tá insano demais, mano, tá muito top. Se você curte jogos assim, mano, de caminhão, que você vai de uma cidade pra outra pra descarregar, mano, já corra pra tá baixando, velho. Eu creio que esse jogo é pra você, mano, tá ligado? O jogo tá insano demais. E é isso, rapaziada, corra agora pra tá baixando, heavy truck drive, seboleito, mano, o jogo tá muito top, fio. Então já corra pra baixar, rapaziada, até! Rapaziada, é o nosso quarto jogo. O jogo dessa lista, mano, é o caminhão simulator, beleza? 2018, Europa, beleza, rapaziada? Mano, só que tem também, rapaziada, é alguns caminhões brasileiros, parece, mano, então eu tive que colocar nessa lista pra vocês, fechou? Rapaziada, o jogo tá muito top mesmo, ele é um pouquinho antigo, mas de boa, né, mano? Como eu falei, rapaziada, o jogo consiste, mano, em você pegar uma carga num estado e ir pra outro, tá ligado? Viajando, rapaziada, tá muito top. O jogo também tem o modo primeira pessoa, né, mano? Que você bota o caminhão lá em primeira pessoa, tem chuva, rapaziada, várias estradas top. Mano, o jogo tá insano, bem realista. Então como eu falei, velho, se você curte jogos assim, mano, o link tá na descrição. Corra agora pra tá baixando, beleza? E é isso, rapaziada, fica com a Gameplay, que o jogo tá top, nego. É isso, rapaziada, é isso, rapaziada, é isso. Honra para o nosso quinto jogo dessa lista, mano. É o Petroleiro, óleo, transportador, caminhão, simulator, beleza? Como vocês sabem, mano, o jogo é de caminhão, só que é de petroleiro, na área do petróleo, né, rapaziada? Mano, o jogo tá muito top também, fechou os gráficos, deixou um pouquinho a desejar, mas ele deve ser um pouquinho antigo. Então eu falei, ah, mano, vou colocar esse jogo no nariz pra ver o que a rapaziada vai achar dele, né, mano? Rapaziada, o jogo aí, mano, consiste em você pegar o petróleo, né, rapaziada? Vamos dar um exemplo, tipo, mano, você pega lá o petróleo, mano, e tem que entregar em outra cidade. Claro, obviamente, você não vai ficar com o petróleo lá na carga, né, rapaziada? Mano, o jogo tá muito top, beleza, mano? Muito top mesmo, as cargas são bem bonitas, achei bem top. Os caminhões também tá bem da hora, se você curte jogos assim, mano, de petróleo, de caminhão, beleza? Corra agora pra tá baixando e confere essa gameplay que tá top, mano. Família, mano. O nosso sexto jogo dessa lista, velho, é o Eurotruck Drive, beleza, rapaziada? Um jogo muito top pra celular Android com 7 marcas de caminhões europeia, eixos 4x2 e 6x4, beleza, rapaziada? Mais de 20 cidades realistas, fechou? O jogo tá muito top mesmo. Você curte jogos de caminhão assim, mano, que você entrega de uma cidade pra outra, como sempre eu tô falando isso. Rapaziada, os jogos, basicamente aí, a maioria são quase tudo, é... a física do jogo, né, mano? O jeito do jogo é assim, mano, de pegar uma carga numa cidade e ir pra outra, mas só que diferencia muito nos gráficos, caminhões, beleza? Tem uns que já vem com personagem ali, que você pode ver o personagem na câmera terceira pessoa, né, mano? Igual esse aqui, tem como ver o personagem, mano, que é o Eurotruck Drive. Ele tem o modo online também, mano, isso que é top, tá ligado? Uma cidade insana, mano, pra você tá explorando tudo aí, andando com seu caminhão, beleza, rapaziada? Entregando, beleza? Não é só carga, rapaziada, tem como você pegar aqueles carros lá que... Aqueles carros lá que é... que fica batido, né, rapaziada? Que vai naqueles caminhões grandes, que fica assim, aquele monte de carro tudo batido. Então, tem como também, só que você vai entregar em outra cidade, né, rapaziada? Então, mano, basicamente o jogo é esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado e confere a gameplay que é nóis, cachorro. Eu espero que vocês tenham gostado, né, rapaziada? E aí Música Rapaziada, mano, o nosso próximo jogo dessa lista, velho, é o Truck Simulator Estados Unidos, velho, o jogo tá muito top mesmo, beleza, rapaziada, tem muitas marcas de caminhões americanas, fechou? É EUA, EUA que é os Estados Unidos, né, mano, Canadá e México, beleza, diferentes cenários, deserto, neve, montanha e cidade, beleza, controles aprimorados, inclinação, botões, o volante virtual, fechou, rapaziada? Mano, tem transmissão manual de câmbio H, embreagem, fechou? Sons de motor realista, V8, Cummins, acho que é assim que se fala, etc, mano, muitos reboques para transportar, modo multijogador, né, rapaziada, que é o modo online e modo carreira, que é o modo offline. Dando os usuários mecânicos e nos VX, beleza, no sistema de clima, neve, chuva e sol, beleza? Então, rapaziada, o jogo tá muito top mesmo, mano, se você curte jogos assim, como eu falei, velho, não esqueça de estar baixando, fechou? E confere essa gameplay que tá insana, fio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Rapaziada, o nosso próximo jogo dessa lista, mano É o Eurotruck Driver 2018, beleza, rapaziada Um jogo muito top, mano Aí, pra celular Android, tá ligado De caminhão também Com diversos caminhões, né, rapaziada Você entrega uma carga em outra cidade Você pega sua carga em uma cidade e entrega na outra Todo jogo de caminhão tá consistindo nisso, né, rapaziada Que é o básico do caminhão brasileiro, né, mano Você pega uma carga e entrega em outra cidade, querendo ou não, tá ligado Só que consiste, rapaziada, o jogo em diversos caminhões, beleza Diversas estradas, fechou O jogo tá se baseando aí mais na Europa, né, rapaziada Basicamente que esse caminhão lá da Europa Já era, filho Diversas cargas, rapaziada Muito top Tem como você tá abastecendo o seu caminhão E lembrando que ele tem um modo online também Se você quiser jogar com seu amigo online Você consegue, beleza Basicamente é isso aí, rapaziada Confere a gameplay Que tá top, mano, o jogo F*** 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ou seja, quanto mais você tem dinheiro, mais caminhões você compra, né, mano? O jogo tá insano demais Os gráficos aí é um pouquinho antigo Mas eu creio eu que vocês vão gostar, mano, tá ligado? Eu creio eu que deva ter melhorado o jogo, né, rapaziada? E é isso, mano Confere a gameplay que vocês vão saber como que o jogo tá top, mano Bom, família, o nosso último jogo dessa lista, mano É o Carros no Talo Brasil, beleza? Um jogo aí, rapaziada, que tem uns caminhões brasileiros Uns carros brasileiros muito top Então eu falei, mano, vou colocar esse jogo aqui como o último da lista Pra rapaziada que assistiu até aqui ver como que o jogo é insano, mano Então, rapaziada, esse jogo tá muito top, mano Tem um caminhão brasileiro, beleza? Tem carros e baixados brasileiros Se você curte jogos assim, mano Já corra agora pra tá baixando, beleza? O jogo tá insano demais, velho Então, basicamente, é isso aí, rapaziada Confere a gameplay que é nóis E tê, tê, tê Opa, e aí, rapaziada O que vocês acharam dessa lista, mano? Tá insana? Tá, mano? Comente aí sua opinião abaixo, beleza? Não esqueça de estar deixando o seu like nesse vídeo que é bastante importante E comente aí abaixo agora Se você assiste até o final, eu quero ver, mano Comenta a hashtag É os 10 melhores, beleza, rapaziada? Então, mano, basicamente o vídeo vai ficando por aqui Querer falar pra vocês e continuar com o feedback monstro Vai ter top 10 toda semana, não importa de que Vai ser só jogo brasileiro foda pra vocês, beleza, rapaziada? Tô com vários jogos em mente já pra fazer pra vocês E é isso aí, mano, basta você agora deixar o seu like, beleza? Que eu vi você demais pra fazer essa lista pra vocês Dá muito trampo, rapaziada E é isso aí, mano, vamos que vamos Daquele jeito, fio Não esqueça de estar deixando logo o likeão, como eu falei Se inscrevendo no canal, ativando o sininho E é isso aí, rapaziada Então é isso, mano Tô partindo agora Tô ficando por aqui Um forte abraço Até a próxima E valeu, mano Muito obrigado por assistir até aqui, hein, nego? Tê Tchau 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 Tchau